Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Switch Life e hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante. Três novos Zeldas estão ao caminho do Nintendo Switch. É isso mesmo que você ouviu. Três Zeldas. Porém, dois já foram anunciados e um terceiro aí tem um rumor muito interessante que realmente pode estar confirmando aí um novo Zelda pra 2020. Mas eu vou explicar isso pra vocês daqui a pouco. O primeiro que a gente vai estar falando não é um jogo principal da série Zelda, mas ele ainda continua sendo um Zelda. Ele é um spin-off, um indie spin-off. Eu tô falando do Cadence of Heart. É um jogo indie, porém com os elementos de Zelda e os protagonistas principais, Link e Zelda. Esse jogo, na verdade, ele é uma sequência de Crypt of Necrodancer, feito pela Brace Yourself Games. E aí eu não sei porquê, por qual motivo, a Nintendo resolveu fechar uma parceria com eles. Esse jogo é baseado em blocos, né? Então, você se move por blocos. Você não é livre no mapa pra ficar andando e tudo mais. E além de você ter essa locomoção por blocos, tanto você quanto os inimigos, existe uma música rítmica muito legal no fundo, que com certeza as músicas vão ser inspiradas no Zelda. E isso traz uma coisa muito mais legal ainda, porque as músicas do Zelda são sensacionais. E se a gente parar pra pensar também, o primeiro Zelda, se a gente analisar num contexto bem geral, assim por cima, era também formado por blocos. Se a gente vê aqui nesse vídeo que eu tô mostrando pra vocês, o Link, ele se movimentava por blocos, e os inimigos iam pulando por blocos. Talvez também a Nintendo pode ser aí que surgiu toda a proposta de trazer Zelda pra esse jogo comida demais. Mas, sinceramente, tô bastante empolgado, mesmo que seja um indie, eu acho que a iniciativa da Nintendo trazer uma franquia tão grande pra um jogo indie é uma ótima oportunidade aí pras empresas menores mostrarem os seus jogos como eles realmente são bons. E claro, eu amo Zelda, vocês sabem disso, galera. Eu sou louco por Zelda. Então, com certeza, é uma compra garantida. Sabe o que é mais interessante? Porque esse jogo foi listado pra primavera dos Estados Unidos. Então, a primavera dos Estados Unidos é outono aqui no Brasil. Porém, a primavera se encerra dia 20 de junho. E nesse meio tempo tem uma i3. Então, quer dizer o quê, gente? Então, é bem provável que esse jogo vai ser mostrado na i3 e com uma grande faixa download agora. Seria uma sacada muito legal, porque com certeza eu vou correr pra fazer o download. O segundo jogo, gente, é Link Awakening, tá? A Nintendo anunciou esse jogo no início do ano, junto com o Super Mario Maker, inclusive, mas a Nintendo não deu mais detalhes a respeito do jogo. A única coisa que sabemos é que ele vai ser lançado em 2019, mas não tem nenhuma data específica. Link Awakening foi lançado em 1993 e na época era um jogo totalmente 2D. O que a gente consegue conferir aqui no trailer, né, que a Nintendo mostrou pra gente, é que vai ser um jogo 2D, porém, ele vai ter ali os assets dele todos em 3D, né? Lembra muito um jogo de 3DS, um Zelda de 3DS, por exemplo, né, que é bem interessante. Mas tem um detalhe aí que realmente vai bagunçar a cabeça um pouco dos fãs, é que tem elementos do Mario dentro do Zelda. E isso realmente é um pouco esquisito, né, se a gente for parar pra pensar, mas não se preocupe. Existe uma forma que a gente consegue aceitar mais essa ideia. Todo esse jogo é passado num sonho. Então, acaba que a gente consegue entender um pouco mais essa doideira. E isso não é um spoiler. Isso está escrito na sinopse, na descrição do jogo, no próprio game de 1993. E assim, galera, eu estou bastante na hype pra poder estar jogando esse jogo. Vocês sabem que eu amo Zelda demais e vai ter gameplay desse jogo quando eu lançar, beleza? Eu não sei quando ele vai lançar, mas esse ano ainda vai ter gameplay de Link Awakening, então se você não é inscrito, se inscreve e já deixa o seu curtir aí, porque com certeza, se você chegou até aqui, você deve estar gostando. Mas é bem provável também, galera, que a Nintendo vá mostrar esse jogo na Nintendo Tour Houses, que acontece na E3. Ok, minha gente, nós falamos sobre dois Eldas que já, né, todo mundo já sabia que ia chegar pro Nintendo Switch. Agora vamos falar sobre um terceiro, que eu levantei umas informações aí, e que realmente, os rumores estão apontando pra isso. Muito provável, galera, muito provável que esse anúncio desse novo Zelda ocorra em janeiro ou fevereiro de 2020. A Nintendo tem esse costume de fazer directs no início do ano, né, e provavelmente trazer um Zelda aí seria bom demais, e o Zelda é um sucesso total. O primeiro indício, tá, deste vazamento veio do King Zell, que é um cara que já tem uma reputação aí bem famosa com relação a vazamentos e informações precisas a respeito da Nintendo. Ele disse o seguinte, se você gosta de Breath of the Wild, o ano que vem você vai gostar. Ele não disse nada muito profundo, tá, a respeito desse novo Zelda, mas ele já deixou aí, né, uma dica que o ano que vem a galera vai gostar. Eu descarto, gente, a possibilidade de uma DLC 3. Por quê? A última DLC de Zelda foi lançada em 2017, então não faz sentido a Nintendo depois de dois anos trazer uma DLC para o Breath of the Wild. Acredito que a Nintendo vai poder usar aí as inguinis do Breath of the Wild, que a Nintendo trabalhou muitos anos para poder trazer esse jogo maravilhoso que foi vencedor do Game Awards, tá, esse jogo é fantástico. Se você não jogou o Breath of the Wild, você precisa jogar. E um segundo rumor, galera, que na verdade não é bem um rumor, é bem oficial, né, inclusive, tá aberto no site, eu vou deixar aqui na descrição para você, se quiser ver, a mesma produtora de Xenoblade, galera, tá trabalhando em cima de um novo Zelda. Eles abriram vagas para designers, planejamento, incluindo vaga para um gerente de projeto. Tudo isso para trabalhar num Zelda que eles estão desenvolvendo. Bem provável que eles vão usar a inguine do Breath of the Wild, porque isso já aconteceu no passado, a Nintendo usou a inguine do Arena of Time para criar Majora's Mask, usou a inguine do Wind Waker para criar Twilight Princess, e agora faz todo sentido se eles usarem a inguine do Breath of the Wild para criar um novo jogo. E quem está direcionando isso é a criadora de Xenoblade. Particularmente, eu adorei Xenoblade, então, é um jogo fantástico e com certeza está sendo desenvolvido por eles, a Nintendo, né, tem toda aí a confiança neles. inclusive, eles no passado já ajudaram a Nintendo a fazer o desenvolvimento do Zelda, inclusive o Breath of the Wild, eles chegaram a trabalhar em Breath of the Wild e se eu não me engano em Skyward Sword. Agora eu quero saber qual a sua opinião. Será que a Nintendo está trabalhando em cima de um novo Zelda, uma sequência de Breath of the Wild, ou será que a Nintendo está trazendo um outro remake usando os inguinhos de Breath of the Wild? Quero saber o que você acha, comenta aqui, não se esqueça, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Eu pretendo trazer mais vídeos assim, então eu gostaria muito de saber o seu feedback. Então é isso, galera, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau, até mais!